Sua voz Tão abertos quanto a sua boca já não vem mais Que eu não tenho emenda, nem vim me encomendar A vida que eu levo é só minha Me deixe ser minha mãezinha Suas mãos Que deviam ser carinho como coração Hoje são serradas e lacradas Mamãe, mamãe Como um cobre de um banco qualquer Você antes de mãe é uma mulher Caminho Só eu sei do meu caminho e o quanto eu caminhei O que aprendi, o que errei Mamãe, mamãe Só eu canto a dor que é minha Me deixe ser minha mãezinha Não mime, não mime, não mime, mamãe Não mime mais Não mime, não mime, não mime, mamãe Não mime, não mime, não mime, mamãe Não mime, não mime, não mime, não mime, mamãe Não mime, não mime, não mime, mamãe Não mime, não mime, não mime, mamãe Legenda por Sônia Ruberti